Vamos lá galera, vamos pegar essa missão Z aqui, incidente no estreito de Hiroshi, vamos lá galera, vamos lá, vamos pegar esses vagabundos, já de antemão, já dei seu joinha, vem pra cá, vem jogar galera, vem fazer parte da turma, vamos matar aqueles vacilões lá. Vou dar pra matar ele daqui, morre Feliz, você foi, tomou na cabeça. Olhamos para seus olhos, com coragem, só os covales atacam pelas sombras, me perdoe tio, sai dessa mesmo, o cara tá matando geral aqui, tem flechinha pra mim, deixou nada pra mim, Vagabundo, outro notinho, perdoa notinho, mas eu não vou morrer não, opa flechinha, cadê os outros vagabundos, cadê? Tá tudo ali, caramba, na minha cara não tava vendo galera, a confronto não, confronto eu tô morrendo direto. Poxa, dei mole, eu tô matando um por um. Morre infeliz, acabou a flecha, lascou agora, tem aquela paradinha ainda, como é que eu uso aquela paradinha? Esqueci como é que eu uso aquela paradinha? Cadê a 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 paradinha? Cadê o outro cantor? Não deu jogo não meu irmão, tu vai morrer. ela está em cima, estou vivendo a cadeia, tu vai morrer garrompa no lado desce, desce, desce quer que sobe, sobe no fim estou morrendo de bobeira, vou passar a ponte, vou lá para o outro lado, vou arrebentar vocês vou subir agora para onde eu vou subir o Vard aqui tem como subir calma ai que estou indo ai filha da mãe tem mais cara lá do outro lado que eu não vi também estou também estou enxergando essa parada vai vou me atirando seu vagabundo opa flecha 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 está lá em cima o outro está lá em cima o outro aqui o mogul vagabundo, cadê você? morre feliz morre feliz estava me atirando você pensa que é quem? ainda tem um montão ainda cara cadê daqui? daqui eu não estou vendo não aqui na minha cara agora vamos lá para o outro lado tem um dois três lá do outro lado não vou passar lá vou matar por cima sou bobo eita o outro está muito fraquinho meu filho fortalecer você evidentemente matar eles por cima por baixo não dá não tá maluco estou fraco ainda mas fica aí fica aí do jogo do jogo deixa o joinha ixi caí de bobeira morri caramba quase que eu fui agora vamos aí galera estou chegando lá vou matar um por um aqui vou matar um por um aqui esse foi o ultimo agora vamos lá não subia para conversar com o pessoal está liberado pessoal opa alguma coisa aqui eu não aguento galera já de antemão já dei seu joinha o vídeo foi esse aí liberando a ponte aqui para o pessoal passar vamos lá falar com carinho tem que ir lá né salvar a coroa lá né eles pararam de atirar acabou volte para sua família obrigado senhor a ponte está segura então galera o vídeo foi isso aí incidente estreito de Hiroshi e Yorishi caraca Hiroshi difícil hein caraca maluco então valeu valeu galera obrigado por assistir e daqui a pouco eu volto com um pouquinho mais de missão e vamos voltar lá para falar com o velho voltar lá para falar com o velho galera os mongóis se foram eles sofreram o sofrimento deles não é da sua conta leve sua família para as termas de Hiroshi essas estradas são perigosas certo obrigado obrigado e aí e aí e aí e aí galera eu tô muito ruimzinho ainda tá tem que melhorar muito tô jogando um pouquinho né às vezes jogo um pouquinho aí jogo outro jogo então galera mas vou dar uma empenhada nesse jogo de mundo aberto aqui que ele é muito maneiro muito bom mesmo então galera muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo e que seu dia seja simplesmente esplêndido galera valeu show e vamo que vamo